Chegou no rolê a Huracan, vou mostrar aqui pra vocês Carro com as pinças na cor laranja, o carro com freio de cerâmica Huracan Spider 610-4 Olha aí, carro maravilhoso Essas partes aqui diferenciadas da Huracan Esse carro é doido demais, todo preto Brabo demais, hein Vamos ver o que vai aparecer aqui, galera Vou esperar pra ver o que vai aparecer Tem um encontro ali, não sei se vai estar bom Mas aí eu vim gravar uns vídeos dela pra vocês O carro aí, olha essa entrada de cara aqui Aqui dentro Ela é lá de onde que eu trabalho Pra quem não sabe, eu trabalho numa loja de carros São os carros em casa Mas eu não costumo gravar lá muito, porque isso é meu trabalho Aí eu vou mostrar ela que ela apareceu aqui Pode sair de escapamentos Carro aí, bravo demais, um V10 5.2 Aspirado Esse carro tá vindo lá, galera Na onde que eu trabalho Depois eu vou mostrar um vídeo Não sei se ela já apareceu dando rolê nela É essa aqui, ó Tem uns vídeos aí no canal Pra quem quiser Quem quiser Ver O rolê Tá aí Foi um dos primeiros Pra quem me sabe aí do canal Pode ver que tem um vídeo dela aí Foi o primeiro carro assim Que eu Que eu dei um rolê É um esportivo de verdade Antes dela eu tinha andado num Num Camaro Mas bem devagar Mas pra sentir um carro assim Esportivo de verdade Mesmo assim O Camaro é bem inferior a um Huracan Mas aí Aí ele vai sair aqui agora, galera Falou Abre esse trem aí, meu filho Abre o trem Abre o trem aí Abre aí o capô dela Ah, que isso Caralho Ah, não, senha Más Dano Abre 5 Abre 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí